Fala galera! Bom, o Cifra Didática agora está lançando as revistas didáticas. São 18 revistas organizadas didaticamente em grau de dificuldade. Cada revista contém 10 músicas que são separadas em cifra simplificada, a partitura da música e a cifra numérica para você tocar de ouvido. Mais de 15 ritmos incluindo acorde de empréstimo, dominantes secundários e assim por diante. Para poder adquirir a sua, entre em contato no WhatsApp que está aqui embaixo. Falou! Música 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 Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative as notificações, deixe também a sua sugestão aqui nos comentários. Tchau, tchau. Fala galera! Bom, o Cifra Didática agora está lançando as revistas didáticas São 18 revistas organizadas didaticamente em grau de dificuldade Cada revista contém 10 músicas que são separadas Em cifra simplificada, a partitura da música e a cifra numérica para você tocar de ouvido Mais de 15 ritmos, incluindo acordes de empréstimo, dominantes secundários e assim por diante Para poder adquirir a sua, entre em contato no WhatsApp que está aqui embaixo Falou, valeu!